Nesta Semana Progressistas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu o texto do projeto do novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos. O arcabouço chegou, está entregue na Câmara, nós vamos nos dedicar a discuti-lo. E esse tema é um tema de interesse nacional, é um tema de país. E pelo Twitter, o presidente Arthur Lira anunciou que o deputado Cláudio Cajado será o relator do projeto do arcabouço fiscal. É ele quem vai conduzir os trabalhos e apresentar o texto final que será votado pelos parlamentares. Eu espero que possamos juntos elaborar o relatório que venha ao encontro das aspirações que o conjunto da Casa deseja. O novo bloco, formado pelo Progressistas e outros sete partidos, se reuniu para debater o projeto, que também foi assunto de entrevista do líder do Progressistas na Câmara, André Fufuca. Requer um debate muito amplo, muito sereno e muito transparente, até para que possamos ter uma matéria que vise corrigir defeitos de matérias que passaram no passado. Depois de mais um adiamento da sessão que faria a leitura do requerimento da CPMI de 8 de janeiro, os parlamentares progressistas foram incisivos em pedir a abertura da comissão de inquérito. Ainda mais agora, depois da publicação das imagens do GSI dentro do Palácio do Planalto durante as invasões. Chamado hoje a comissão de segurança, simplesmente de última hora conseguiu um atestado médico para não comparecer. Está aqui o atestado médico do ministro do GSI, Marco Edson Gonçalves Dias. É um documento totalmente irregular que tem que ser investigado. O Brasil quer saber a verdade e é o que nós queremos e vamos instalar essa CPMI na próxima semana. O governador Gladso Cameli anunciou a incorporação de 150 novos policiais civis e 300 agentes do Instituto Socioeducativo para reforço da segurança pública do Acre. Parabéns principalmente a toda a nossa população, que vai poder contar com mais esse reforço na segurança pública do nosso Estado. FASIA 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 Legenda Adriana Zanotto